Oi gente, hoje estamos aqui na Avenida Paulista, vamos mostrar os melhores lugares para fotografar aqui na Redondesa. Exatamente, a Avenida Paulista, como todo mundo sabe, é o palco do Brasil e um dos cartões postais da cidade. Vamos lá, gente. Começa pela Avenida, né gente? A própria Avenida, você andando, dá para você tirar uma foto, fica maravilhoso, fica todo mundo bonito e ninguém para para ficar te olhando tirando foto. Não, aqui isso é super comum acontecer. Agora vamos para lá, para outros lugares que a gente tirou, Jana, vai. A Avenida Santos também tem várias achadas legais para tirar foto. É sempre bom saber se o estabelecimento deixa você tirar foto, se não. É verdade, porque rola direito de imagem. Esse Starbucks aqui atrás é o Starbucks mais bonito da cidade e ele tem uma entrada parece americana, então é um ambiente muito lindo para fotografá-lo. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri E é isso gente, espero que vocês tenham gostado Essa é a parte 1, porque tem milhares de lugares aqui ainda pra gente fotografar E espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal Foi ótimo gente, se inscrevam E me xingam nas redes sociais pra ver seus fotos maravilhosos E dê um joinha Isso, tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri